Olá queridos, tudo bem? Hoje estudaremos o Salmo de número 27. O Salmo 27 é uma oração de confiança em Deus em meio a situações de adversidade e perigo. Ele começa com uma declaração de confiança em Deus, aonde o salmista tem Deus como seu protetor e o seu salvador, e continua com a súplica por orientação e proteção divina diante dos seus inimigos, daqueles que desejavam o seu mal. O Salmo 27 também expressa um desejo de buscar a presença de Deus e de habitar em seu santuário. Ele tem sido uma fonte de inspiração e encorajamento para pessoas ao longo dos séculos. Você já enfrentou um momento difícil, de perigo, aonde ficou inseguro? Aprenderemos no Salmo 27 a ter confiança em Deus nos momentos de perseguição. O autor do Salmo 27 é o Rei Davi. Davi é conhecido por ter sido um grande líder, guerreiro e poeta, além de ser considerado um dos maiores reis da história de Israel. Ele escreveu muito dos Salmos escritos na Bíblia, incluindo o Salmo 27, que é uma expressão da sua confiança em Deus em meio às dificuldades e à diversidade. O contexto do Salmo 27 é incerto, pois não há informações precisas sobre as circunstâncias específicas em que ele foi escrito, em qual momento, lugar ou período. Alguns estudiosos sugerem que o Salmo 27 pode ter sido escrito por Davi durante a sua fuga do rei Saul, momentos em que o rei Davi estava sendo perseguido mediante a inveja e a fúria de Saul sobre a sua vida, que o perseguia com a intenção de matá-lo. Outros historiadores sugerem que o Salmo 27 pode ter sido escrito em um outro momento da vida de Davi, ou mesmo em um contexto mais geral de adversidade, de perigo e de perseguição. Mas o que nós sabemos é que, diante desse contexto em que o Salmo 27 apresenta, o salmista expressa a Deus a sua confiança. Independentemente do contexto específico, o Salmo 27 reflete a experiência humana de enfrentar situações difíceis e perigosas, e também a busca e a confiança pela proteção de Deus nos momentos difíceis e em várias situações. O Salmo 27 é uma das mais belas e inspiradoras poesias presentes na Bíblia Sagrada. Através das suas palavras, o salmista expressa a sua confiança e a sua fé em Deus, em meio a momentos de angústia, momentos de medo e momentos de adversidade. Sem dúvida, o salmista nos mostra que podemos confiar ao Senhor. No verso 1 ele diz, Essas palavras do salmista expressam a convicção do salmista de que Deus é a fonte de sua proteção e da sua segurança, e que nada, exatamente nada, poderia o ameaçar e tirar dele essa proteção. A imagem de Deus como luz aqui sugere a orientação, a iluminação e a direção em meio à escuridão e à confusão. A imagem de Deus como salvação sugere que Ele é a fonte da libertação e da segurança em meio aos perigos e ameaças. Juntando essas duas imagens, representam Deus como a fonte última de proteção e orientação em quem o salmista deposita a sua confiança total. Querido, Deus é a nossa direção, a nossa salvação e o nosso refúgio. O salmista também enfatiza a natureza forte e segura do refúgio de Deus, deixando claro que não há necessidade de temer a nada quando se está sobre a proteção de Deus. O versículo transmite um forte senso de confiança no Deus Todo-Poderoso, que é reforçado pela repetição da pergunta retórica, De quem terei medo? Aqui entendemos que o salmista Davi, no verso 1 do Salmo 27, faz uma declaração poderosa de confiança em Deus, tendo Deus como a fonte da sua proteção, da sua segurança, da sua orientação. Ele nos lembra de que, independente das circunstâncias, podemos encontrar segurança, refúgio em Deus nos momentos de adversidade. Na nossa necessidade, nós devemos confiar no Senhor, pois estamos sob a sua proteção. O verso de número 2 do Salmo 27, ele diz, Querido, nesta afirmação, o salmista reconhece a presença dos inimigos e a oposição em sua vida, Mas ele não se esquece de enfatizar que Deus é capaz de protegê-lo e garantir a sua vitória sobre todos os seus inimigos. Ele confia que Deus irá frustrar os panos dos ímpios, fazendo com que eles tropecem e caiam. Sim, a confiança em Deus inverte o quadro da vida do salmista. O versículo também revela a natureza dos inimigos do salmista como chamando-os de ímpios, sugerindo uma oposição que é maliciosa e injusta. Ao confiar em Deus para a sua proteção e vitória sobre esses inimigos, o salmista coloca a sua fé na justiça de Deus e na sua capacidade de vencer o mal. Sim, o versículo de número 2 do Salmo 27, revela a confiança do salmista em Deus como seu protetor, como seu guerreiro, capaz de derrotar os seus inimigos e protegê-lo daqueles que queriam o seu mal. Este versículo transmite um forte senso de confiança na justiça divina e na capacidade de Deus de frustrar os planos dos malvados. Aqueles que confiam no Senhor serão protegidos pela sua presença. O Salmo 27 também nos mostra um desejo do salmista no verso 4, quando ele diz, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que lindo! O salmista deseja estar na presença de Deus de uma maneira constante e viver na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Ele expressa um desejo intenso de contemplar a beleza de Deus e meditar no seu templo. O salmista, ao fazer este pedido, está buscando uma vida de comunhão com Deus, onde ele pode se dedicar inteiramente à adoração e à meditação em sua presença. Ele reconhece que estar na presença de Deus é a maior alegria que ele pode experimentar, sem dúvida, no versículo 4, destaca a importância da busca constante em Deus. O salmista não apenas pede para estar na casa do Senhor, mas ele se compromete em buscar isso ativamente. Ele entende que a presença de Deus é algo que deve ser buscada de uma forma intencional e constante. O salmista expressa o desejo de estar na presença de Deus e contemplar a sua beleza. Ele enfatiza a importância da busca constante de Deus e da comunhão com que ele buscava com maior objetivo na sua vida. Quando passarmos por momentos de dificuldades, de perigo, de adversidades e de perseguição, que possamos seguir o exemplo do salmista, olhar para Deus como a nossa luz, a nossa salvação, o nosso escudo, e que dentro de cada um de nós possa habitar e brotar esse desejo de permanecer na presença do Senhor. A vitória está em habitar na presença de Deus. Não se esqueça quando Paulo, instruindo aos irmãos de Éfeso, ele disse, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Querido, diante dos momentos de adversidade, busque a presença de Deus. O salmo 27 nos mostra que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa luz, a nossa salvação. Mas devemos ter o desejo de estar buscando a sua presença e habitar no seu santuário. Que Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus, e eu te espero no salmo de número 28. Que Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus, e eu te espero no salmo de número 28.